Olha o urubuzão aí, tá parecendo um ganso, olha o urubu cara, olha lá, o urubu pedreiro tirou a meia dele aí, olha, o urubu desceu aí na janela, na obra, aí o urubu, a gente já viu o urubu de pertinho, tá comendo osso, pedreiro aqui tá amansando ele, olha, você vê, tá amansando o urubu galera, elemancinha essa urubuzinha, é urubu mesmo gente, não é galinha não é, rapaz, as coisas eu não sei o que ele pôs para esse urubu aí, mancinha urubu aí, urubuzão, os rapazes colocam osso de galinha, sei lá, vai embora, tá olhando aqui para dentro, rapazes tá amansando ele, nunca viu o urubu manso assim não, você já viu? vai embora, não é, tá comendo vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, gostou aí, deixa o joinha, valeu galera, fui!